Música 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 No Icapu, Brasil. Vou ensinar aqui a fazer flare para a estrela mortal. Música 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 Não tem muito segredo, a gente vai fazer o flare e vai dar uma quebrada na frente e já indo para a estrela com as pernas, segurando a mão, mais ou menos dessa forma. Trava a perna direita, quando for passar o flare para frente trava a perna direita e a perna de cima vai dar continuação na estrela. Depois é só segurar a batida. Quando já indo para a estrela, segura a batida para fazer um salsalto. Dá um olho, imagina. Isso aí, vai Capurco, Brasil. E aí, galera, quem gostou, posta o Instagram aí, Capurco, Underline, Araújo. É nóis. E aí, galera, quem gostou, posta o Instagram aí, Capurco, Underline, Araújo. É nóis.